Questãozinha da AFA 2018. Três cargas elétricas pontuais, Q1, Q2 e Q3, deixa eu destacar aqui, AFA 2018, três cargas elétricas pontuais, Q1, Q2 e Q3, estão fixas de tal forma que os segmentos de reta que unem cada par de carga formam um triângulo equilátero. Então, agora o triângulo é equilátero. Com o plano na vertical, conforme mostra a figura a seguir. M é o ponto médio do segmento que une Q2 e Q3. Ou seja, esse comprimento é igual a esse. Vou chamar, sei lá, de X. A carga elétrica Q2 é positiva e igual a Qzão. Então, ele já te deu de mão beijada que essa carga aqui é igual a mais Qzão. É uma carga positiva. Enquanto Q1 e Q3 são desconhecidas. Então, eu não sei, será que elas são negativas ou será que elas são positivas? A princípio, ele não te informou. Verifica-se que o vetor campo elétrico no ponto E, no ponto M, esse vetor aqui, gerado por essas três cargas, forma um ângulo de 19 graus. E ele deu aqui os valores do seno e do cosseno de 19. E está apontado para baixo. Está aí na figura, né? Sabendo-se ainda que a força elétrica, informação importante, a força elétrica entre Q1 e Q2 é menor que a força elétrica entre Q2 e Q3, é correto afirmar que... E aí, ele dá várias alternativas. Mas, primeiro, a gente tenta analisar a questão. Vamos, primeiro, fazer a análise dessa coisa que está em roxo. Pode ser? Então, ele falou que a força elétrica entre 1 e 2 é menor do que a força elétrica entre 2 e 3. Foi isso que ele falou de primeiro. A força elétrica, você sabe, eu posso colocar assim. É constante vezes o produto. Eu vou colocar agora o módulo das cargas. Por que o módulo das cargas? Porque eu não sei o valor do sinal. Dividido. A distância entre as cargas Q1 e Q2 e Q2 e Q3 é a mesma. É o lado do quadrado. Então, eu vou colocar assim. É L ao quadrado. Quadrado não, né? É o lado do triângulo. É igual à constante eletrostática módulo Q2 e Q3 sobre o lado do triângulo L ao quadrado. E aqui você fica feliz, né? O L ao quadrado vai embora. Aqui não é um igual, aqui é um menor, que eu puxei daqui. O L ao quadrado vai embora. O Q2 vai embora. O K vai embora. E você acha a seguinte relação. O módulo de Q1 é menor do que o módulo de Q3. Então, essa é uma primeira relação bastante importante que eu tirei de quem? Tirei desse trecho roxo aqui. Beleza? Então, essa é a primeira relação que eu tirei aqui da brincadeira. E ela vai ser importante mais pra frente. Entenda. Cuidado. Eu não posso escrever esse cara como sendo Q1 menor do que Q3. Porque, por exemplo, se Q3, colocando números aleatórios, for menos 2 Coulomb e Q1 for igual a 1 Coulomb, essa igualdade, ela é falsa, mas essa é verdadeira. Então, cuidado, eu preciso analisar só os módulos aqui. Eu não sei se as cargas são negativas ou positivas. Trabalhar com os módulos é muito importante. Então, essa é uma primeira coisa que você sabe. Show. Agora, vamos pra outra coisa que ele falou. Ele falou que M é o ponto médio do segmento Q2, Q3, e esse angulozinho aqui é de 19 graus. Vou fazer, então, um desenho. Vou fazer, então, o desenho da figura. Que é mais ou menos assim. Eu tenho um triângulo equilátero. Imagina que esse triângulo é equilátero. Não sei se ficou muito bom. Mas, aqui, eu vou ter no ponto 2 uma carga mais Qzão, que ele disse que é positiva. Aqui embaixo, eu vou ter uma carga Q1, que eu não sei quanto vale. Eu não sei, inclusive, se ela é positiva ou negativa. E aqui, eu vou ter uma carga Q3. Aqui, eu vou ter uma carga Q3, que, mais uma vez, eu não sei se é positiva ou negativa. Ele não deu informações sobre ela. No ponto médio aqui, no ponto médio, então, esse cara é igual a esse. Vou dizer que os dois valem x. Eu tenho um campo elétrico que está formando 19 graus. 19 graus. Então, ele está nessa configuração. Vou escrever aqui o meu campo elétrico. Ele está mais ou menos assim, formando 19 graus. Esse é o valor do campo elétrico. E esse angulozinho θ, ele é 19 graus. A gente vai fazer, de início, a mesma análise que a gente tinha feito em uma questão passada. Então, vamos fazer a seguinte análise. Olha só. Se eu traço essa reta bem aqui, se eu traço essa reta, eu vou ter uma força. E essa força pode ser tanto atrativa quanto repulsiva. Não sei quanto vai ser. Na verdade, não é nem força. Agora, estou trabalhando com o campo. Esse campo pode ser assim ou ele pode ser para cá. O que eu quero que você note é o seguinte. Esse campo elétrico E vai ter componentes em ambas as direções. Então, esse campo elétrico E vai ter uma componente para cá, vou chamar, sei lá, EX, e uma componente para cá, vou chamar, sei lá, EY. Note que essas duas cargas, Qzão e Q3, não conseguem gerar a componente EY, porque elas só vão gerar forças na direção do lado do triângulo. Se eu não consigo gerar a componente EY a partir dessas duas cargas, só tem uma carga que pode gerar ela, que é a carga Q1. Então, daqui você tira, como esse campo elétrico, ele está convergente para a carga, essa carga Q1 é negativa. Então, é a primeira coisa que você tira. Essa carga Q1, ela é negativa. Escrever assim, Q1, ela é negativa. De tal maneira que eu vou escrever que Q1 é igual a menos Qzinho, porque eu não gosto de trabalhar com coisas negativas. Então, eu trabalho com menos alguém que é positivo. Então, aqui eu tenho uma carga negativa. Agora, sobre a carga Q3, a análise dela é um pouco mais complicada, porque para gerar essa componente EX, pode ser que eu tenha, é claro, essa carga Qzão vai gerar um campo para cá, com certeza vai gerar um campo. Vou chamar de EQzão, com certeza ele é para cá. Mas essa carga verde, Q3, pode ser que ela gere um campo pequenininho para cá, vou chamar de E3, e aí esses dois caras vão, o vermelho vence o verde e resulta no rosa, é uma possibilidade. Ou pode ser que esse EQzão não seja tão grande assim. Pode ser que esse EQzão seja menorzinho, e aí o campo gerado pela verde complemente o campo vermelho para gerar o campo rosa. Então, é uma possibilidade que eu tenho, eu tenho essas duas possibilidades. E aí eu preciso analisar qual delas duas vai estar coerente com o meu problema. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos supor que essa carga Q3, de início, ela é positiva. Então, o que é isso? É uma suposição. Só uma suposição. Se ela for positiva, então ela vai gerar um campo para cá, vou chamar de campo E3, e aqui para baixo, e aqui para baixo, eu vou ter o campo gerado pela carga Qzão. Eqzão. Se eu faço isso, o que é que eu posso escrever? Eu posso escrever que o EX, posso escrever que o EX, que é esse campo rosa, vai ser igual ao Eqzão, o campo gerado por Qzão, menos o campo gerado pela carga 3. E o campo elétrico EY, ele é simplesmente o campo gerado pela carga 1. Ele é simplesmente o campo gerado pela carga 1. Vamos substituir, então, esses caras pelos nomes deles. Vamos lá. com bastante calma aqui. O Eqzão, eu vou escrever ele como Kqzão dividido por qual é a distância do Qzão até o ponto que eu estou calculando? O ponto M é X. Então, Kqzão sobre X², menos K vezes. O E3, eu escrevei ele assim. Vou escrever Q3 sobre a distância ao quadrado, que é X². Mais uma vez, eu estou considerando que esse cara é positivo. Ah, Nescau, e se ele não for positivo? Aí eu vou achar que ele é negativo. Entende? Se eu achar, porventura, em algum momento que Q3 é menor do que zero, sem problema. Eu fiz um chute inicial que estava errado. Mas eu vou suponhar inicialmente que é positivo. O EY, então, ele é igual, o EY vai ser igual a K vezes Q1, nesse caso, seria o módulo de Q1, K vezes o módulo de Q1, dividido pela distância ao quadrado. Quem que é essa distância aqui? Essa distância que eu vou pintar de azul. Essa distância é a altura de um triângulo equilátero. A altura de um triângulo equilátero, H é igual a L raiz de 3 sobre 2. Nesse caso, o meu lado, ele é 2X, X mais X. Então, 2X vezes raiz de 3 sobre 2. Aqui, Tchai, tome. O H, ele é X raiz de 3. Na hora que eu elevo ao quadrado, eu vou ter aqui 3X ao quadrado. Perfeito? Então, eu achei o valor, pelo menos, mais ou menos ali, das duas componentes. Agora, eu quero que você olhe para esse triângulozinho que aparece aqui, que eu vou destacar de quê? Nem sei de que coisa eu vou destacar. Eu vou destacar de rosa. Então, você vai olhar para esse triângulozinho que aparece de rosa. Na hora que eu olho para ele, eu posso calcular a tangente do ângulo θ. A tangente do ângulo θ, que seria a tangente de 19, é igual cateto oposto, EY, sobre cateto adjacente, é X. Então, é igual a EY dividido por EX. Mas aí, você fica feliz. Porque ele te deu as funções do 19 graus. Ele te deu que o seno de 19 vale 0,3 e que o cosseno de 19 vale 0,9. Para eu calcular a tangente, é só eu fazer o seno sobre o cosseno. seno sobre o cosseno, 0,3 sobre 0,9 dá 1 terço. Então, desse triângulozinho lá embaixo, eu tiro que tangente de 19, que é igual a EY sobre EX, é igual a 1 terço. Eu faço, então, as continhas agora. Eu vou pegar o EY sobre EX e vou dizer que essa conta é igual a 1 terço. Substitui pelo que a gente tinha achado. EY sobre EX posso escrever esse cara assim, né? K Qzão menos Q3 Qzão menos Q3 sobre X ao quadrado. Na hora que eu faço esse cara dividido por esse, vou ter assim, K módulo de Q1 sobre 3X ao quadrado é o EY vezes o inverso do EX. O inverso do EX é esse cara, mas ao contrário, mas invertido. Então, aqui eu tiro. Beleza. Isso é uma coisa mais ou menos assim. Confirma? X ao quadrado vai embora com X ao quadrado, K vai embora com K, e eu sei que isso daqui é igual a 1 terço, e, portanto, 3 vai embora com 3 aqui. Olha o que você vai ter. Você vai ter, então, a seguinte relação. O módulo de Q1 é igual a Qzão menos Q3. Módulo de Q1 é igual a Qzão menos Q3. Passei esse cara para o outro lado multiplicando. Ou, se você preferir, Qzão é igual a módulo de Q1, ou melhor, módulo de Q1 mais Q3. E agora a gente vai analisar essa equação aqui. Eu supus que o Q3 era positivo, mas pode ser que eu tenha errado, né? Pode ser que ele seja negativo, na verdade. A hora da verdade é agora. Olha só, deixa eu subir aqui, que é para a gente fazer uma análise legal aqui. Essa análise é bem difícil de você fazer. O Q3 ele é positivo. Então, o Q3, desculpa, o Qzão ele é positivo, né? Desde o anunciado ele já falou que o Qzão ele é positivo. Além disso, eu vi que o Q1 ele é negativo, mas entenda, aqui eu estou pegando o módulo do Q1, então eu estou pegando alguém positivo. Resta eu saber, será que esse cara é negativo ou positivo? Aí você volta para onde? Para a relação que a gente tinha achado aqui em cima. eu sei que o módulo do Q1 é menor que o módulo do Q3. Vou deixar essa relação bem aqui. Para que o Qzão seja positivo, para que esse cara seja positivo, porque eu sei que ele é positivo, o que acontece é o seguinte, se esse cara for positivo, tudo bem, eu vou estar somando um positivo com um positivo, vai dar positivo. Mas se o Q3 por algum acaso fosse negativo, se esse Q3 aqui fosse negativo, eu ia estar fazendo a soma do módulo de Q1 com o Q3. Mas como o Q3 é negativo, eu escrevo assim, menos o módulo de Q3. Só que esse resultado, quando você supõe que o Q3 é negativo, ele é quanto? Módulo de Q1 menos módulo de Q3 é negativo. Mas isso é incoerente com a situação do problema, porque desde o começo ele falou que o Qzão é positivo. Nossa, essa análise não é fácil de fazer. Na hora da prova, você quase que perde a régua ali, porque é muita coisa para fazer em um tempo curto. Então, eu vou repetir mais uma vez. É o seguinte, se eu supusesse que o Q3... Nem sei se essa palavra existe, hein? Se eu supusesse que o Q3 é negativo, eu teria a seguinte expressão, Qzão é igual a módulo de Q1 menos o módulo de Q3, porque o Q3 é negativo. Só que dessa igualdade, você está pegando um cara... Acabou saindo aqui... Você está pegando um cara menor e subtraindo de alguém maior. Módulo de Q1 menos módulo de Q3 é negativo. Então, esse cara seria negativo. Mas o Qzão é positivo por hipótese, desde o começo. Então, isso seria impossível. Dessa maneira, a única forma dessa coisa toda ser verdade é que o Qzão 3, desculpa, o Q3 seja também positivo. Nossa! Muita coisa para analisar nessa questão, hein? Mas agora a gente já está acabando. Então, eu já sei que o Q1 é negativo, o Q3 é positivo e eu tenho o Qzão aqui. Como essa figura está muito poluída, vamos refazer ela aqui na outra página? Então, eu vou pegar essa figura aqui e vou só copiar ela para a outra página. Tirando tudo que a gente não precisa mais. Então, vamos lá. A gente não precisa mais desses campos, não precisa mais disso. Mantenha essa distância aqui. O H eu sei que é X raiz de 3, né? Já sabia disso. Tirei esse cara aqui. Agora, vamos lá. O Qzão ele é positivo, já coloquei aqui. O Q1 que está nessa posição, eu já sei que ele é negativo. Então, eu vou escrever ele como sendo menos Qzinho, só para simplificar a minha notação. Fechou? Esse Q3 aqui, eu sei que ele é positivo e eu, além disso, tenho uma equação para o módulo dele. Vou pegar aqui. Eu sei que o Q3 ele é positivo e eu posso escrever o Q3 como sendo Qzão menos o módulo de Q1. mas o Q1 não é menos Q? O módulo dele então é Q. Qzão menos Q. Esse Q3 aqui, esse Q3 ele é Qzão menos Q está no ponto 3. Então, agora já simplifiquei as coisas. O Qzão e o Qzinho são positivos aqui e isso vai facilitar a minha análise. Agora, a gente vai olhar para as alternativas que ele deu. Está acabando, pessoal. Está acabando. Vamos lá. Olha só. Letra A e letra B. Eles falam um que o potencial elétrico no ponto M pode ser nulo e outro que o potencial no ponto M é positivo. Vamos analisar essa situação. Então, os itens A e B eles dizem respeito ao potencial no ponto M. Vamos calcular o potencial no ponto M, então. O potencial no ponto M é igual a quem? é igual a K. Vou fazer por partes. Primeiro do Qzão, KQzão sobre X mais K que multiplica Qzão menos Qzinho sobre X mais o potencial gerado pela carga negativa Qzinho aqui que vai ser KQzinho sobre X raiz de 3. X raiz de 3. Olha, você percebe que o K sobre X ele aparece em todo mundo. Então, eu vou colocar ele em evidência porque ele é positivo mesmo. Então, K sobre X eu coloco em evidência. Dentro do colchetes eu vou ter assim Qzão mais Qzão menos Qzinho Qzão menos Qzinho mais Qzinho sobre raiz de 3. Qzinho sobre raiz de 3. Beleza. Agora, eu vou escrever o seguinte K sobre X vou separar esses caras de jeito inteligente. Eu tenho, então, Qzão menos Qzinho vou escrever assim Qzão menos Qzinho peguei esse termo e esse mais esse cara é negativo, não é, pessoal? O Qzinho ali é negativo então eu tenho o sinal de menos mais Qzão menos Qzinho raiz de 3 sobre raiz de 3. E é essa expressão que eu tenho que analisar se ela é positiva ou se ela é negativa. Vamos analisar essa expressão com calma. Olha só. Eu já sei essa inequação aqui. Vou pegar esse cara. é uma inequação que eu já sei e eu já sei também essa igualdade aqui. Também já sei essa igualdade. Show. A partir dessas duas equações aqui percebe o seguinte essa última ela me fala assim o Qzão que é um cara positivo ele é igual a um cara positivo somado com Q3 que eu também sei que é positivo. Se o Qzão é igual a soma desses dois caras então ele com certeza e os dois são positivos ele com certeza é maior que qualquer um deles. Ele vai ser maior do que o Q3 e eu também poderia dizer que ele é maior do que o Q1. Então essa é uma possibilidade de eu falar. Só que eu sei também que o Q3 ele é maior do que o Q1 em módulo. Em módulo ele é maior do que o Q1. Então a minha a minha relação de igualdades aqui é que o Qzão é maior do que o Q3 em módulo o Q3 é Qzão menos Qzinho que é maior do que o Q1 em módulo o Q1 em módulo é Qzinho. Então essa é a relação que eu tenho. Perceba Qzão é maior do que Qzinho. Se Qzão é maior do que Qzinho vou até colocar de outra cor aqui. Se Qzão é maior do que Qzinho se eu chego a essa relação Qzão é maior do que Qzinho então esse cara ele é positivo e o que eu estou fazendo Qzão menos alguém que é menor que Qzinho Qzão menos Qzinho sobre raiz de 3 então esse cara com certeza também vai ser positivo. Se esses dois caras são positivos o potencial no ponto M é positivo também e o potencial no ponto M sendo positivo você marca a letra B de Bianchi que é meu sobrenome. Nossa que análise difícil que análise complicada. Se você se perdeu aqui você pode abrir raiz de 3 Qzão menos Qzinho sobre raiz de 3 sobre raiz de 3 se o Qzão menos Qzinho já é positivo imagina se você pega alguém que é maior do que Qzão e subtrai do Qzinho vai ser positivo. Esse cara é maior que zero com certeza. Só por desencarro de consciência vamos ver os outros itens. letra C o trabalho realizado pela força aplicada por um agente externo para levar uma carga de prova positiva do M até o infinito é motor. Então ele está falando no item C ele está falando do trabalho realizado por uma força externa para levar do ponto M até o infinito para levar do ponto M até o infinito. Isso daqui nada mais vai ser do que Q vezes a diferença de potencial. Nesse caso vai ser Q que multiplica potencial do infinito menos potencial do ponto M você sabe que o potencial lá no infinito é zero logo o trabalho realizado por essa força é menos Q vezes Vm como Q é positivo e Vm também já deduzi isso daqui é negativo e o trabalho ele não é motor ele na verdade é resistente o trabalho é resistente nossa e o último a soma algébrica das cargas Q1 e Q2 é maior do que Q vamos ver soma algébrica é contando com o sinal então eu quero somar o Q1 com o Q2 Q1 mais Q2 olha lá para o desenho Q1 é menos Q Q2 é Q então eu vou ter aqui Q menos Q e esse cara com certeza é menor do que Q aqui ele está falando que é maior então a letra D está errada você marca a letra B que questão difícil isso aí